O crime foi com esta faca dentro de um semeio abandonado na região do Jardim do Cerrado. A vítima foi morta com um golpe certeiro no coração. E segundo a polícia, este jovem foi quem matou. A vítima fez 18 anos em julho deste ano e o preso em fevereiro. São jovens, mas com histórico, desde quando eram menores. E depois que ficaram maiores, se juntaram e viraram comparsas no crime. Aqui em Goiânia, em vários locais na região metropolitana. Então eles saíam para roubar, furtar e dividiam dinheiro ou bens. O último furto aconteceu há poucas semanas e foi de um celular. Foi aí que eles descombinaram. Porque a vítima teria pego este celular, levado embora, vendeu e não entregou a parte do Luiz Henrique. Mas foi algo imperdoável. O que ele fez? Para cobrar a dívida, ele matou o comparsa. Luiz Henrique Lodovino foi preso em flagrante horas depois e confessou o crime. Disse que tinha uma dívida de drogas com o preso e precisava do dinheiro para quitar o débito. Para a polícia, o suspeito premeditou e dissimulou toda a situação para matar a vítima desprevenida. Ele planejou premeditadamente isso. Ele chamou o seu colega para ir na sua casa, fingiu que estava tudo bem com ele. Chamou para ir em uma batalha de rap e de rimas. E logo após ele chamou o rapaz, a vítima, para fumar maconha com ele. Eles eram amigos, fingiu de amizade. E aí armou essa emboscada. Viu a melhor oportunidade, pegou a faca que ele tinha ocultado na bermuda, na parte de trás da bermuda. Sacou a faca e, na melhor oportunidade, cravou ela no peito da vítima, a qual faleceu no local.